Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Mãe Youtuber! Ai, que saudade de vocês, gente! Então eu vou mostrar pra vocês hoje as coisas novas que eu tô procurando pra gravar pra vocês e contar um pouquinho das coisas que vão vir no canal. O que é isso? Ai, que barulho é esse, gente? Eu tô sozinha em casa, que barulho é esse? Meu Deus do céu! Vamos lá ver... Ai, tô com medo! Eu tô... Eu tô sozinha em casa, gente! Ai, meu Deus! Eu ouvi um barulho! Vou me esconder aqui! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Amém. 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 Meu Deus. Eu não to acreditando que eu to vendo, gente. Gente, meu Deus, eu não tô acreditando. Gente, o que que é isso? O que que é isso, meu Deus? O Cartoon Cat, o Cartoon Cat na minha sala. Meu Deus, eu tô com medo, gente. O que que é aquilo? Por que que ele tá aqui? Gente, ai meu Deus. Eu tô sozinha, o que que eu faço? E se ele me ver aqui, gente, eu acho que eu vou me esconder embaixo da mesa. Meu Deus. E agora, gente? E agora, gente? O que que eu faço? Mas eu preciso continuar gravando, senão ninguém vai acreditar em mim, gente. Ninguém vai acreditar em mim. O que que eu faço? Cadê ele? Onde que ele foi? Será que ele tá mexendo nas fantasias que tá ali do lado? Onde que ele foi? Quem vai ser? Onde que ele foi? Ninguém vai acreditar em mim? Ah! Não aconteceu.